Eu sou Paulo Nogueira Batista e hoje queria fazer um comentário sobre um aspecto do nacionalismo que eu não tenho tratado, que eu não tratei até agora, que é o nacionalismo linguístico, a defesa da língua nacional, da língua portuguesa. Recentemente eu coloquei na minha conta no Twitter um tweet em que eu chamava atenção para o uso abusivo de expressões inglesas, quando há equivalentes na língua portuguesa e perfeitamente naturais, práticos. Por exemplo, fala-se meeting e não reunião, fala-se call e não ligação telefônica, fala-se budget em vez de orçamento e vai por aí, tem milhares de exemplos disso que vocês podem facilmente relembrar. E esse meu tweet provocou uma reação muito forte, muitos comentários, muitas observações, a maioria delas defendendo a língua portuguesa e se mostrando igualmente indignados com essa intrusão, com essa invasão de expressões inglesas, americanas, na verdade, anglicismos, que tem o efeito de deturpar, de abastardar a língua portuguesa, tem um problema estético envolvido, mas mais do que isso, tem um problema também, eu diria, espiritual, faz parte da subordinação do país a uma agenda estrangeira. Quando você entrega a língua nacional, a influência indiscriminada de modismos derivados de uma outra língua, de uma língua imperial, que é o inglês. Veja que essa preocupação não é meramente, volto a dizer, não é meramente estilística, estética, é uma questão de substância, porque eu aprendi ao longo da vida, ao morar muito tempo no exterior, aprender a falar línguas estrangeiras, que não há língua neutra. A língua não é apenas um formato, uma forma, que é usada para transmitir conteúdos de maneira indistinta. Não. A língua, cada língua carrega conteúdos. Quando você aprende uma língua, você não aprende meramente um vocabulário, regras de gramática. Você aprende também expressões inteiras, expressões idiomáticas, modos de falar, maneiras de organizar e ligar as palavras. Tudo isso implica, na verdade, na importação de um modo de pensar. Você, ao aprender a língua, aprende um modo diferente de pensar e de expressar pensamentos, um modo diferente do modo nacional. Então, o país que não cuida da sua língua, que não defende a sua língua contra invasão estrangeira, é um país que perde uma dimensão da nacionalidade, do meu entender. Acho que não estou exagerando. Vejam que eu não quero ser radical, não deve ser radical. É óbvio que a influência de outras línguas pode ser positiva. Ela pode refletir, por exemplo, inovações tecnológicas surgidas no exterior que entram no país e carregam consigo um termo novo. É possível até isso. É possível também que o uso da língua estrangeira no meio de uma frase em português seja uma forma de fazer uma ironia ou uma alusão cultural qualquer. Eu não sou radicalmente contra, dogmaticamente contra que se use expressões estrangeiras. Eu mesmo faço, quando conveniente. Mas o que há no Brasil hoje, no meio corporativo, por exemplo, no meio publicitário, no meio dos economistas, no meio jurídico, é um abuso de expressões estrangeiras como forma de demonstrar uma pseudoerudição, de se diferenciar do interlocutor mostrando conhecimentos especiais. É um artificialismo, um artificialismo tolo que contribui para enfraquecer algo muito importante para o país, que é a defesa da nossa profunda e bela língua portuguesa, que tem qualidades, como toda língua, tem qualidades únicas. E aí E aí